Olá, clarinha! Mais um vídeo no canal e mais um vídeo de semana de looks começando para vocês. Eu confesso que eu ia fazer essa semana especial camisetas, mas esfriou. Ah, Amanda, coloca uma bomber. Menina, eu tenho que aproveitar as minhas roupas de frio no menor friozinho que apareça, porque senão eu não vou usar, senão não vai ter oportunidade, mas vou perder essa oportunidade, menina. Então, já aproveitei essa oportunidade e coloquei meu moletom novo, que até vocês brigaram comigo quando experimentei, mas eu não experimentei por uma boa causa, porque eu sabia que eu ia comprar ele. Então, vocês estão vendo ele aqui no looks da semana. Ele é GG. Eu estou gostando de pegar sempre mais oversized, né, gente? Então, eu peguei o GG e gostei. Nem achei que ficou tão GG assim, então não me arrependi nem um pouco. Gostei bastante. O outro moletom que eu tenho da CA é um pouco maior. Esse aqui eu achei que a forma era um pouco menor. E eu já sabia, né, eu já tinha visto na loja. Tanto que eu não sabia mesmo se eu ia comprar o GG, por isso que eu até fui na loja, peguei na mão e vi. E vi que ele não era tão grandão assim. Então, eu peguei ele e estou com ele. Aí eu não sei quanto vai rolar essa especial camisetas, mas uma hora rola, gente. Porque semana que vem é semana de minha C&A, vai ter vários eventos. Eu não vou de evento, eu não vou de camiseta no evento, né? Então, talvez fique para a próxima. Vamos ver como que vai rolar, mas eu quero fazer, tá? Porque eu já estou com várias camisetas novas, né? Vocês querem, vocês estão gostando também dessa vibe, eu também estou gostando, enfim. Mas não rolou essa semana e já estou falando que na próxima não vai rolar. Tenho muitos eventos. Eu tenho evento quarta, quinta e sexta. Até o aniversário da minha mãe. Ah, não vai estar dando. Você vai me desculpar. Então, este é o look da quarta-feira. Hoje é quarta, eu estou indo gravar para vocês. Acabei ficando em casa segunda e terça, gravando aqui em casa mesmo. E hoje eu vou gravar YouTube para vocês, vou também para o meu reiki logo depois. E esse foi o look escolhido. Comecei pelo moletom, porque era o que eu queria usar. E aí fui construindo e eu gostei bastante. Bem fácil, não tem nada muito mirabolante. A gente complementa aí com uma saia preta, uma bolsa preta. E o tênis aqui que tem um pouquinho de dourado, como tem um pouco de amarelo aqui no moletom, achei que ia ficar bem legal. Então, estou com o meu tênis da Nike. Eu adoro ele. Achei ele belíssimo. Saia C&A. Não sei se tem ela ainda. Eu acho que tem. Não sei se tem em todos os tamanhos, mas eu acho que tem. E o moletom também C&A. A bolsa é Constância. Adoro essa minha bolsinha. Cabe bastante coisa quando eu vou ficar sem gravar. Tenho que levar algumas coisas, tripé e tal. Gosto de levar ela. Uma maquiagem belíssima, que eu ensinei no Insta, nos stories. Não subiu. Vou ter que subir de novo. Mas vai subir em algum momento. Ficou bem bonita. Ensinei como que eu faço. E é isso, gente. Não estou de óculos hoje, porque não está sol para o óculos de sol. E eu não vou colocar o outro grau, porque minha maquiagem está muito bonita para estragar a minha maquiagem. Porque o óculos sempre tira. Então, hoje não vou ser óculos. Mais um dia. Mais um look. Hoje é sexta-feira. Estou indo resolver as minhas coisas no centro. Quero passar na mala de aviamento. Quero passar na costureira, pegar a minha saia. Minha calça que virou saia. Então, é um look basiquinho para resolver coisas. E ainda vou caminhando para levar o Tommy para passear. Então, este foi o look escolhido. Basiquete. Vestido longo da C&A, que eu amo. Inclusive, acho que eu vou ficar com ele o dia inteiro aqui em casa. Talvez tenha coisa que eu grave com ele mesmo, que não é de look. E à noite minha amiga vem aqui. Eu acho que eu vou aproveitar que está arrumadinho e ficar com ele, sabe? E é confortável. Eu fico com ele o dia todo. E estou com o meu Nike Dunk Panda. Estou com a bolsinha da Guess. Que aí eu coloco, tipo, o saquinho de cocô do Tommy e tal. E o celular, né? Para não ficar andando com o celular na mão. Coloquei bastante colar. Tem, inclusive, três colares. Mas um veio aqui para dentro. Três colares para trazer, né? Bastante informação. Para tirar o sem graça do vestido, que ele é bem basiquinho. Esse óculos maravilhoso, que eu achei que combinava perfeitamente com o look, né? Que é preto e verde. Da Shein. Brinquinhos, que eu estou usando bastante já. Estou deixando aí o dia todo. Achei que fosse dar trabalho. Ele incomodou no começo, porque ele é pesadinho, sabe? Mas agora eu já acostumei. E é isso, gente. Look básico, mais arrumadinho e confortável para resolver coisinhas na rua. Mais um dia, mais um look. Hoje é sábado. E estamos indo na liberdade. E... Ai, eu amei meu lookinho de hoje. Não sei se vocês vão gostar. Quem viu o vlog, viu falando da calça que virou saia. Essa daqui é uma calça que eu usei. Deve ter umas duas semanas, não sei. Que eu cortei. Na raça ali. Não foi uma boa muita ideia. E... Enfim. Aí eu quis... Porque eu cortei a barra para poder usar a cintura baixa. Quando eu usei cintura alta, ela ficou curta, no caso. Mas ela também não estava vestindo legal. Estava sobrando bastante tecido aqui, sabe? Tipo, como calça na cintura alta. Por isso que eu também acabei usando na cintura mais baixa. E aí depois eu tive a ideia. Eu falei assim, ai, quer saber? Eu nem repito tanto assim as roupas, né? E eu gosto muito de saia. Estou nessa vibe. Nessa fase. E eu não tenho muita saia colorida. Falei, vou transformar numa saia. E achei que fosse até ficar mais curtinha. Não sei que macumba que aconteceu, menina. Que... Quando soltou a perna, acho que ela ganhou comprimento. Com a costura X. Eu sei que ela ganhou e teve que fazer barra. Porque ela ficou bem comprida arrastando no chão. E ó, ela está certinha agora. Está certinha. Num comprimento mais longo. E eu amei. Agora eu tenho uma saia fúcsia. Então isso aqui foi minha calça que virou uma saia. Perfeita. Coloquei a camiseta da C&A. Masculina. Do Scooby-Doo. Eu amo essa combinação. Quase que eu trouxe um verde aqui. Mas eu vejo que assim, ficar... Eu ia trazer um cinto verde. Eu ia colocar... Nem sei. Um sapato... Um tênis branco. Ia ficar muito coloridinho. Eu sinto muita falta. Eu percebo isso, sabe? Quando eu faço um look muito coloridinho. Amanda 2020... 2, 23. Eu não estou mais nessa vibe do todo colorido. Eu preciso desse peso. Então eu vou trazer todos os acessórios no preto. Ó, estou com um cintinho que não está aparecendo muito. Preto. A papete preta. A bolsa preta. E o óculos no preto também. Achei que fica mais a minha vibe. É o colorido com o preto. Sabe? Que eu realmente me vejo muito mais nele hoje. Essa bolsinha é do AliExpress. Colares Geminist. E óculos Shein. Coloquei uns anéis também. Esse aqui eu acho que é Srener. Esse aqui eu não sei. Esse aqui é Geminist também. Esse aqui eu acho que foi Shopee. AliExpress ou alguma coisa assim. E é isso, gente. Esse é o look do Sabadou. Mais um dia. Mais um look. Look de domingo. E o look escolhido é este. Roupita toda. C&A. Saia C&A. Provei no provador. Óbvio que peguei pra mim. Né? Tipo dessas saias mais reta. Com abertura aqui na frente. Em PU. Que é cor fake. Pra quem não sabe. Coloquei meu Crocs. Meio polêmico. É o famoso. Acho que eu me odeio. Quem gosta, gosta. Quem não gosta, não gosta. Eu gosto. Adoro um sapato esquisito. Vocês sabem, né? E aí eu coloco os meus bits. Acho que fica super cool. A camiseta C&A também. GG. Do Garfield. Com esses toques em vermelho. Então eu trouxe o óculos também. Em vermelho. Eu não sei de onde que é esse óculos, gente. Acho que faz um tempinho que eu até ele. Mas é um óculos super fácil. Na Shein vocês acham? Vou ver se eu deixo o link aqui pra vocês. Bolsa. Coat. Comprei fora. Quando eu viajei ano passado. Colar. Esse aqui é da Renner. Acho que já tem um tempo. Vocês encontram mais. Esse aqui é Geminist. Que vocês veem que eu uso bastante, né? Eu adoro. Eu não coloquei anel nenhum. Porque eu tô sem unha. E aí quando eu tô com a mão feia. Eu não gosto. Eu não gosto de colocar anel. Não deu tempo. Porque eu quis aparar a minha franja. Não sei se vocês notaram. Mas eu dei uma paradinha na franja. Não cortei muito. Que aqui agrada a eu. Agrado o Rafael. E... Só que o que eu tenho um pouco de dó de cortar... Ai, deixa eu mostrar. Tô com uma super maquiada. Maravilhosa. De delineador. É... Eu só tenho um pouco de dó de... Assim, não dó, né? Eu só... Não gosto tanto de cortar, né? Esse comprimento. Esse comprimento pra mim é perfeito. Perfeito. Eu amo. Tipo, em cima da sobrancelha. Just perfect. Mas... Ele cresce, assim, no instante. Então, eu gosto dela um dedinho mais pra cima. Porque eu tenho um pouco mais de tempo. Até poder cortar. Pura preguiça mesmo. E é isso, gente. Esta foi a semana de looks. Não teve uma semana de looks especial. Camiseta. Quase, gente, que eu volto atrás. E eu vou fazer a semana especial de camiseta semana que vem. Porque eu pensei num look com camiseta. Mas vocês acreditam que uma das peças que eu comprei pra ir na festa veio com defeito? E é justamente a peça que precisa ir. Porque na festa da C&A, que vai ser quarta-feira, o dress code é com jeans. Então, você tem que fazer algum look com jeans. A peça jeans. Deu ruim. Mas, eu tenho outras peças jeans aqui. Então, eu acabei pensando em outro look. Eu acho que eu não vou nem correr atrás dessa peça. Porque acho que não tem aqui perto da minha casa pra trocar. Eu não sei o que eu vou fazer com a peça. Se eu vou ficar com ela ou se eu vou trocar por outra coisa. Depois, eu conto pra vocês. Mas, não deu certo. Então, eu vou com alguma outra que eu tenho aqui em casa. Na verdade, é uma peça que eu comprei. E que veio certo. É uma calça. Jeans. E aí, eu vou montar com alguma outra peça. Não vai ser com camiseta. Foi, 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 foi. Senão, eu quase ficava na camiseta semana que vem, tá? Mas, na outra semana, eu faço especial camiseta. Tá bom, galerinha? E é isso. Não esqueça de deixar o seu like aqui embaixo. Que é muito importante pra mim. Me ajuda muito. Ajuda o tio YouTube a entender que vocês gostam do meu conteúdo. Aí, ele distribui pra mais pessoas. Deixem nos comentários também. Qualquer dúvida que vocês queiram me perguntar. Que eu sempre dou uma olhada de tempos em tempos. Não consigo ver todo dia, o tempo todo. Mas, eu sempre passo lá pra ver. E, se você quiser só me ajudar, deixa seu coraçãozinho aqui embaixo. Que eu sei que você está fazendo isso só pra me ajudar. E eu agradeço muito. Tá bom? Até o próximo vídeo. Tchau.